Atenção pessoal Chega mais pessoal, o grande show vai começar Luiz, um poderoso chefão Quando o Iêia terra ardei, da fogueira de São João Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha juliação Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha juliação Que rasteiro que formar, nem um pé de plantação O pata da voa, perdi meu quadro, morreu de sede e meu alastão O pata da voa, perdi meu quadro, morreu de sede e meu alastão Até mesmo a sabrão, bateu asas com o sertão Depois eu disse adeus a sua, guarda contigo o meu coração Depois eu disse adeus a sua, guarda contigo o meu coração Longe, longe, muitas levas Uma triste solidão Espero a chuva cair de novo, pra me voltar pro meu sertão Espero a chuva cair de novo, pra me voltar pro meu sertão Quando perdido os teus olhos, se espalhar na tentação Eu teço e curo, não chore não, viu? E eu mortarei, viu, meu coração Eu teço e curo, não chore não, viu? E eu mortarei, viu, meu coração Chega mais pessoal, o grande show vai começar Eu perguntei, adeus do céu, ai, por que tamanha jubilhação Eu perguntei, adeus do céu, ai, por que tamanha jubilhação Que brasteiro que forma, ai, a mim pede plantação O barco da tábua, aberto em meu quadro, morreu de sede e meu alastão O barco da tábua, aberto em meu quadro, morreu de sede e meu alastão Muita mesma asa branca, bateu asas com o sertão Depois eu disse adeus do céu, guarda contigo o meu coração Depois eu disse adeus do céu, guarda contigo o meu coração Hoje longe muitas levas, uma triste solidão Espero a chuva cair de novo, pra me voltar pro meu sertão Espero a chuva cair de novo, pra me voltar pro meu sertão O barco verde dos teus olhos, se espalhar na tentação Eu te asse o curo, não chore não, viu? E eu mortarei, viu, meu coração Eu te asse o curo, não chore não, viu? E eu mortarei, viu, meu coração Eu te asse o curo, não chore não, mano Amém.